Fizemos o unboxing do cooler Gelid U240 e agora vamos testá-lo junto com o Arctic 240. Dois coolers a água, era o cooler que eu tinha no meu PC, o Arctic Freezer U240 e agora estou já há umas semanas com o Gelid U240. Vamos testar isso no meu PC e comparar um com o outro. Este vídeo é patrocinado por VIP CDK Deals. Este é um site dedicado a oferecer os melhores preços em jogos e software e neste momento vocês podem ter uma Key do Windows 10 Pro OEM por um preço muito baixo. Procurem pelo preço mais baixo e coloquem o meu código de desconto CS25 para 30% de desconto em qualquer Key. Podem fazer o pagamento seguro através de Paypal e mal efeito em pagamento deverão receber o código na vossa conta assim como no vosso e-mail. Para ativar o Windows basta apenas procurar por ativar no menu iniciar do Windows e colocar o vosso código. Se quiserem saber mais, cliquem no link em baixo na descrição. Pois é pessoal, vocês como sabem, a Gelid mandou-me o cooler deles, o Gelid U240, o cooler é água para eu experimentar e eu decidi trocar o meu Arctic Liquid Freezer U240 do meu PC principal com o 7700X para colocar o Gelid U240. Vamos experimentar o Gelid U240 em alguns jogos. Eu como eu vos disse já estou a usar há algumas semanas. No entanto, vou-vos mostrar uma montagem do que foi montar o cooler no Gelid U240 no meu PC e depois, logo de seguida, vou-vos mostrar os jogos a comparar um e o outro. Nos vídeos que eu vos vou mostrar, vou comparar o CPU Stock com o Precision Boost Overdrive e como eu uso todos os dias, que é com undervolt e 5.4 GHz em todos os cores. Isso é como eu uso o meu PC todos os dias. No entanto, vou-vos mostrar as duas vertentes para quem quer usar só com o PBO e para quem quer usar com o undervolt, como é que ele desempenha relativamente ao Arctic 240. E depois, vamos falar um bocadinho mais sobre o cooler. E depois, vamos lá. 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 Do Arctic. Vamos lá. Vamos lá. E depois, vamos lá. 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 Vamos lá.